Vamos observar aqui os números da João Fortes Engenharia em Recuperação Judicial referentes a 30 do 9, 2024. 3T24, começando aqui, base anual 3T23. Para o 3T24, receita subiu 83,3% de 15.000 para 27.574. Resultado bruto, prejuízo aqui no caso, recuou 45%. Prejuízo operacional recuou 54,6%. O resultado aí, prejuízo antes dos tributos sobre o lucro, recuou 50%. E o prejuízo do período recuou 43,9% de menos 46.182 para menos 25.908. Margem bruta melhorou 45,57pp de menos 65% para menos 19,49%, embora ainda bem negativa. E aqui também margem operacional e margem líquida com melhoras, porém muito negativas ainda. Do 2T24 para o 3T24, a receita recuou 62,9% de 74.273 para 27.574. Resultado bruto, prejuízo bruto de menos 2.397 para menos 5.373. Aumentou 124,124% aí, prejuízo bruto. Resultado, prejuízo operacional reduziu 43,8%. O resultado antes dos tributos sobre o lucro, prejuízo reduziu 52,7% e o prejuízo do período reduziu 49,8% de menos 51.614 para menos 25.908. E as margens aqui bem negativas. Vamos ver detalhes aqui na DRE. Resumida, 3T23 para o 3T24, a receita subiu 83% e os custos aumentaram 32,7%. Como isso fechou, prejuízo bruto 45% menor, de menos 9.784 para menos 5.373. As despesas receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas reduziram 57,5%, então fechou um prejuízo operacional de menos 41.856 para menos 18.995. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 28,1%, então fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, de menos 50.658 para menos 25.323. Redução aí no prejuízo de menos 50% aí, antes dos tributos sobre o lucro. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23, prejuízo menos 48.459 para menos 26.000, redução de 46,3% e atribuída aos sócios de menos 46.182 para menos 25.908, redução de 43,9%. Vamos ver alguns indicadores, prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos 60 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, 22 centavos e o PL está negativo, menos 0,37 em função dos prejuízos. PSR está em 0,43, um PSR baixo aí, também observando aí em relação aos resultados. PVP 0,45, estamos pagando 22 centavos por uma ação que vale 49 centavos, de acordo com o valor patrimonial por ação, então a ação está com desconto de 55,4%. Então, para aproveitar o desconto e é importante observar os resultados e o PL negativo aqui, e o PSR aí também. Então, olhe nos números. E o retorno sobre o patrimônio líquido está em menos 120,6%, com prejuízo aqui, últimos 12 meses, menos 146.737 e um patrimônio líquido aqui positivo, 121.664. Patrimônio líquido, 2T24 para o 3T24, variação negativa, menos 25.908, capital social realizado permanece o mesmo, 2T24 para o 3T24, bem como número de ações, não houve alteração, valor de mercado 54.202, com dividendos 0% nos últimos 12 meses e possui um prejuizão acumulado, hein? Menos 2.972.000. Alavancagem, considerando dívida líquida de 222.260 com resultado operacional nos últimos 12 meses, menos 113.120 está em menos 2 vezes aqui, então está com prejuiz operacional aí, né? Então tem que reverter isso aí. E pelo patrimônio líquido está em 182,7%, sendo uma dívida líquida de 222.260 com um patrimônio líquido de 121.664. Então está bem alavancada aí com base nesses números. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 222.024, R$5,33. Ela vem perdendo aí 95.87%, hein? Agora aí no ano, cotará R$0,22. E nos últimos 12 meses aqui, ela vem perdendo 95.93, estava lá em R$5,40. Então perdeu bastante aí, sempre olho nos números. Vamos ver aqui mais números então. 3T23 para o 4T23, a receita perdeu 55,4% de 15.000 para 6.710. E o prejuízo de menos 46.182 para menos 47.000, aí aumentou 1,9%. Um T24, a receita subiu 166,6% para 17.891 e o prejuízo reduziu menos 52,9% para menos 22.154. Aqui no 2T24, a receita subiu para 74.273 e o prejuízo aumentou 133% para menos 51.614. E aqui já observamos 2T24 para o 3T24. Vamos ver acumulado aqui. Nos últimos 12 meses, comparando com o ano completo 2023, a receita vem subindo 50,7% de 83.904 para 126.448 e o prejuízo aumentando 165,4% de menos 55.282 para menos 146.737, hein? Então, apesar do aumento na receita, olha aqui no prejuízo, hein? Que aprofundou bastante aí. Sempre na torcida, mas sempre olhando os números e observando aqui um pouco mais além. Vemos aqui, hein? 2020, ó. Janeiro 2020, equivalente lá a R$109,18. E equivalente porque as ações passam aí por grupamentos, né? Quando está complicada a situação, elas vão passando por grupamento aí ao longo do tempo. Então, equivalente ali R$109,18. Aqui, 2021, lá em junho, quando a Bolsa começou aí a despencar em função dos juros aumentando, né? Estava lá em R$74,59 e desde então ela não conseguiu aí mais subir. Então, atenção sempre ao cenário econômico também. Juros aumentando aí novamente, o que não favorece aí a Bolsa. Atenção, né? Sempre nos números aí como estamos nos educando, fazendo aqui questão de educação, ser mais racional e observar sempre os indicadores também, hein? Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.